Nesta quinta-feira foi realizada a posse dos novos integrantes do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, aqui no município de Alto Garças. Estivemos aqui presentes nesse novo conselho que tomou posse hoje e é muito importante, porque todos os conselhos são muito importantes para o município, mas o Fundeb em especial, porque vem esse recurso federal, a gente depende de que eles analisem todos os demonstrativos, a prestação de contas e validem o CIOP. Então, como eu até disse e solicitei a eles que tenham deixando a prefeitura, tanto a Secretaria de Administração, a Secretaria de Finanças de portas abertas para qualquer dúvida eles procurarem e a gente resolver. Por quê? Porque a não validação do CIOP tranca as certidões do município e como nós estamos aí diariamente correndo atrás de recursos, tanto na esfera federal quanto aqui no estado, se nós não tivermos as certidões em dias, a gente não consegue assinar convênio. Então, é muito importante, a gente precisa que essa parceria, que eles estejam sempre presentes e que essas validações sejam sempre pontuais. Elas não podem atrasar porque acaba travando nós, a gente está sempre correndo atrás de recursos, então isso é muito importante. Hoje pela manhã nós tivemos a efetivação da aposta do Conselho do Fundeb, do qual a gente já vinha trabalhando na semana anterior, semanas anteriores na verdade, com a eleição dos membros, os membros indicados pelas escolas públicas e estaduais, públicas e municipais e hoje culminou na formação da mesa diretora do qual eu fui contemplado como presidente do Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que tem como objetivo fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos do governo federal, governo estadual, governo municipal e a gente vai verificar junto com a gestora em exercício, que é a professora Vânia, a aplicabilidade desses recursos para a melhoria da educação no município de Alto Garças. A nossa gestão, tanto a presidência quanto a vice-presidência e a secretaria, tem por finalidade de estar observando essas prestações de conta, tem por finalidade também de estar acessando a prefeitura, principalmente no setor contábil, para a gente verificar de que forma está sendo aplicado esse recurso e condiz com o planejamento do município. A arrecadação de recursos é de vindas do governo federal, de vindas do governo municipal, de vindas do governo estadual, que compõem todo o rol de recursos do Fundeb. Então, a Secretaria Municipal de Educação tem um planejamento, eu entendo que é um plano piloto de aplicação para as escolas municipais, e aí a gente vai verificar de que forma que foi aplicado, como que foi planejado, se está cumprindo o planejamento para aplicação desse recurso e assim por diante. Hoje foi realizado a posse do novo Conselho do Fundeb, é um conselho que ele acompanha as aplicações do recurso do fundo, que vem da esfera estadual, municipal e federal, e é muito grande a importância desse conselho para a educação. Ele analisa todos os demonstrativos, como que está sendo aplicado o dinheiro, de que forma será aplicado, e o conselho agora mudou, ele vai ter um mandato de quatro anos, antes era de dois anos, agora passou para quatro anos. Por que passou para quatro anos? Para pegar os dois anos do mandato do prefeito atual e dois anos do próximo prefeito que for entrar. A escolha da mesa diretora é feita por segmentos, então nós temos representantes de todas as entidades, representantes de professores, representantes de pais, representantes de alunos, representantes da sociedade civil, representantes do conselho tutelar, representantes do conselho municipal de educação. Nós mandamos ofícios para as instituições e as instituições mandam os nomes, aí a gente faz uma eleição para a escolha dos membros, que tem que ficar o titular e o suplente, após essa escolha eles são nomeados através de portaria, e aí depois a gente marca a posse, após a posse a gente forma a diretoria, faz a eleição da diretoria. E aí E aí